Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de contemporâneo da galera do quinto ano e hoje pessoal a gente vai trabalhar um pouquinho mais da autoconfiança de vocês, tá bom? A gente sabe que na dança contemporânea a gente explora muito várias movimentações, vários planos, várias possibilidades de movimentos que o nosso corpo pode ser capaz de executar, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um movimentinho que ele sai um pouquinho da zona de conforto da gente, porém ele é essencial para que vocês possam também conquistar um pouco mais de autoconfiança, perder um pouco desse medo e um pouco de receio que algumas pessoas têm de executar algumas coisas que saem um pouquinho da zona de conforto, de pé no chão, em pé, tá bom? Afinal, o contemporâneo é isso, é um mundo de possibilidades. Para iniciar, a gente vai ficar aqui sentado no calcanhar de vocês, em tornozelo, ok? Vamos apoiar o antebraço, lá no chão. Podem unir uma mão a outra, se sentem confortáveis, ok? E agora, devagar, a gente vai lançar uma perna lá para cima na direção da minha cabeça, tá bom? Para cima e para trás. A outra vai servir como apoio e ela vai permanecer um pouco lá embaixo, certo? Por enquanto. Apoia a meia ponta lá no chão, para ter um pouquinho mais de estabilidade. Força aqui no apoio dos braços e lançou. Ok? O movimento é esse, porém, aos pouquinhos, pessoal, a gente vai aprender a conquistar o nosso equilíbrio lá em cima. E, com isso, conseguir manter uma figura fixa, um desenho nessa posição, ok? Este é o intuito. Então, o exercício vai ser, vocês vão seguir lançando a perna de vocês para cima e vão tentar ficar o máximo de tempo possível parado na figura, ok? Ok? Então, lançou. E. E. A maioria das pessoas, elas não conseguem executar um movimento por conta de medo, né? Receio de cair e se machucar, enfim. Se a gente souber, souber cair, a gente não vai se machucar, tá bom? Então, até isso, a gente precisa aprender na dança contemporânea. A gente precisa aprender técnicas de quedas, tá bom? Que a gente vai passar futuramente para vocês também nas aulas. Pessoal, então aqui, ó. Quando a gente vai fazer esse movimento, a tendência da queda dele é você virar, não é mesmo? Então, se eu estou fazendo o exercício e acontece de eu virar, é só você apoiar o pé no chão e concluir a passagem, tá bom? É muito simples, não machuca e não é complexo, não é difícil de se fazer, tá bom? Eu vou demonstrar para vocês como se eu tivesse colocado muito apoio, muito impulso e eu acabei virando a minha figura, ok? E deitou e acabou, tá bom? Apoia o pé no chão, desmancha a figura e acabou. Não tem perigo, não machuca, ok? Então, isso daí foi só um toque para vocês que têm medo de fazer, de executar algum tipo de movimento, de exercício desse porte, tá bom? O exercício é esse, não tem um tempo estipulado de vídeo para vocês me mandarem, ok? Eu quero que vocês façam essa tentativa de lança, volta. Lança, volta. Até você conseguir ficar aí no mínimo uns 3 segundos na figura e aí você retorna. Ou se você passar, se você virar, também não tem problema. Apenas tome os cuidados que eu falei para você. Apoie o pé no chão e desmancha a figura. Que não vai machucar, não vai bater costas, não vai tacar a cabeça no chão, não vai acontecer nada. Então é isso. Muito obrigada pela aula de hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.